Você já foi culpado com uma coisa que você nem fez? Já me acusaram até de roubo. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é CakeJet, seja bem-vindo a mais um vídeo. O microfone era pra estar embaixo da minha blusa, mas como o fone não é muito grande, aí o editor aumenta a câmera aí. E aí rapaziada? Sim gente, o microfone tá ali, mas eu espero que esteja com áudio voo, senão eu vou ter que fazer o vídeo tudo de novo. Então já vai se inscrevendo aí no canal, hoje a gente vai tá... Eu não sei mais falar. Hoje eu vou tá lendo comentários dos inscritos do canal, tá bom? Então se inscreve aí e comentários que vão ser carinhosos, outras perguntas e uns haters, umas pessoas que não gostam, entendeu? Então bora lá, bora que bora e vamos com o nosso primeiro comentário. Você pretende pintar o cabelo mais vezes? Primeiramente eu nunca pintou o cabelo. Mas eu já fiz luzes duas vezes na vida. Mas eu vou, pretendo sim, como tipo, eu tô prometendo no cupinho platinar o cabelo, porque o canal chegou a 350 inscritos no YouTube, entendeu? E essa era a meta pra eu fazer o... Pra eu platinar o cabelo, né? Aí eu não pintei até hoje. Eu vou, gente, eu vou pintar, meu cabelo vai ficar branco. Essa parte de cima tudo aqui, ó. Ó, esse cabelolão grande aqui, é fi, tá ligado? Você já foi culpado por uma coisa que você nem fez? Muitas vezes, meu filho, muitas vezes. Cara, mano, eu não vou aceitar as coisas, né? Porque vai ficar chato. Mas eu já fui, já fui em cada lugar que eu já fui culpado de coisas. Tipo, mas não foi com esse negócio, essas causas bem pequenininhas. Não, foi causa grande mesmo. Já me acusaram até de roubo. Você já pensou em desistir do canal? Mano, eu nunca... Eu... É... Como é que eu falo isso? Eu nunca... Eu já... Eu já... Desculpa, mas eu já pensei em desistir mais de mil vezes... Não, mil vezes não. Mas bastante, várias vezes eu já tentei parar com o canal. Mas, tipo, eu... Quando eu fui analisar, eu falei assim... Mano, eu não vou desistir do meu sonho. Porque, tipo... Não é... Eu que faço o canal crescer. Também. Porque eu que crio o conteúdo nos vídeos. Mas quem me ajuda mais... São vocês. Entendeu? Vocês que me ajudam... A seguir em frente. A ter mais inspiração de... Seguir em frente no meu canal, entendeu? Então, eu nunca quis desistir. Eu já fiquei uns dois meses sem postar vídeo. Dois meses. É... De boaça, né? Para as youtubers grandes, né? Quero mais vídeos assim. Mas quero ver trolando. Nesse comentário. Você citou meus vídeos de curiosidade. De vlog, gameplay, reagindo. É... Qual dos vídeos... Mas, tá bom. Depois eu vou pesquisar em qual vídeo comentário está aí. Gente, eu não sei. Pessoal que separou isso para mim. Eu estou lendo aqui. Tá bom? Aí... Vocês querem vídeo trolando, gente? Então, já temos uma meta de likes. Então, deixa 50 likes nesse vídeo. Cada pessoa. Vai ou... Vai criando um motor de conta. Ou... Pega o celular da tua mãe e dá like. 50 likes. Eu vou trolar uma pessoa daqui de casa. E não vai ser troladinha, não. Como primeira trolagem, eu vou fazer uma trolagem enorme. Então... Só você clicar no botão escrito like. Tá bom? Mano, não vai pausar o vídeo. Não vai interferir na sua vida, cara. Não custa nada você deixar o like. Deixa o like aqui. E se inscreve no canal. Não vai pausar o vídeo. Você não vai morrer. Me ajuda nessa, cara. Mano, seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa humilde. Deixa o like e se inscreve no canal. Só isso. É dois cliques. Like e se inscreveu. Entendeu? Mas se você for ativar a notificação, é três toques. Like e se inscrever. Notificação. Tá bom? Então, bora que bora que aí eu vou estar fazendo essa trolagem. 50 likes. Que jogos você gosta? Jogos que eu gosto... Gostava, né? Porque eu não jogo mais jogos. Só se vocês pediram, eu trago jogos aqui no canal. Gente, eu não tô jogando mais jogos. O jogo que eu admirava muito era Garena Free Fire. Mas... Mais. Tá sério. Mas... Eu... Mano, eu perdi a diminuição por causa do... Muita pessoa desumilde no jogo. Muita pessoa que fica xingando a gente. Mas tipo, aí falar que tem algo que sai desligar o negócio. Eu falei assim. É, mano. Mano, tem essa opção. Mas eu gosto de jogar com cal, é... Conversando com a pessoa, dando risada. Não jogando ali, ó. Entendeu? Aí eu falei. Mano, vou parar. Teve o jogo... Teve o... Uma semana atrás eu comecei a jogar Among Us. Comecei a jogar Among Us. Among Us, entendeu? Acho que é essa que se fala. Aí eu tomei a admiração. Mas depois eu perdi o interesse e não gostei não. Você já brigou com alguém na escola? Já. Muitas vezes. Quem nunca brigou? Mano... Você pergunta pro mais nerd. Pro cara mais quieto da escola. Você pergunta. Mano, você já brigou? Aí ele vai te responder assim. Mano, já briguei uma vez. Já briguei sim. Sempre vai ter... Mano, nem que seja uma briga. Mas essa pessoa já brigou. Realmente. Essa pessoa já brigou. Já namorou ou namora? Eita. Opa. Já namorei. Mas... Já namorei. E não tô namorando. É... Tô esperando em Deus. O que for pra ser, será. E... Eu espero que seja uma pessoa enviada por Deus. Porque... Eu tô... Não tô querendo namorar com qualquer menina não. Tem que ser uma menina especial. Qual o seu youtuber favorito? Eu sei que vocês vão me criticar. Mas é o Felipe Neto. É isso mesmo. Não gostou, cara. Faz bem, ó. Ó, vai abrir textão lá no Facebook. Lá no... No Twitter. Vai lá. Fala suas opiniões. Mano, eu não gosto. Eu não gosto. Gosto de outros youtubers. Nossa, mas eu não sei nem o que eu tô falando. Mas eu não sei. Eu não sei mais gravar vídeo. Gente. Meu youtuber favorito é o Felipe Neto. Mano, a pessoa fica julgando. O Felipe Neto. Só porque ele fazia os conteúdos de 2017 pra baixo. Voltando. 2016, 2015. Aí eu fico julgando. Nossa, fica hipócrita, mano. Mas pelo amor de Deus. Nossa, ele... Ele é muito hipócrita, mano. Meu Deus. Ele é... Ele fica só julgando. Mano, mas ele não é mais assim. Hello. É 2021. Dá pra aceitar isso aí, por favor? Ah, tá. Obrigado. Mano. Deixa eu desinscrever do meu canal porque eu gosto do Felipe Neto. Tchau. Vai embora. Já foi pro Beto Carreiro? Que que é isso? Que que é isso? Você sabe o que é isso, gente? Bota a imagem aí, o edição. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu já sei. Mentira. Eu não sei não porque eu tô olhando pra câmera e eu... Dei isso aqui. Tá. Você já jogou uma pedra ou incomodou a vizinha? Pra que que eu faria isso? Pra que que eu vou jogar uma pedra no teto de uma vizinha? Pra que, mano? Eu, hein? Não gosto da vizinha, mano. Sei lá. Se mundo é doido. Poxa, pra que isso? É sério, mano. Pra que? Pra que intriga com as pessoas? Pra que? Jesus não tá escrito na Bíblia, ela falou... Amar e a todos. E é assim mesmo? Então. Amar a todos, cara. Você não gosta muito dela? Sei lá. Tá, não gosta. Mas vai lá. Conversa. Troca umas ideias. E é isso, cara. Não precisa jogar uma pedra no teto. Você joga a flipar ainda? Não. Não. E não. Não jogo porque eu... Você já viu o motivo, né? Eu falei aí no meio do vídeo aí que eu não gosto, né? Entendeu? E foi só isso de pergunta? Foi só. Beleza, então. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like. Estamos na meta de chegar aí 500 inscritos. Bora lá que aí falta muito pouco, gente. Falta muito pouco. Beleza? Então se inscreve aí no canal. Deixa o like. Compartilha para todos os seus amigos e familiares. Que vocês sabem que vão gostar do meu conteúdo. E, gente, como vocês estão vendo. É vídeo todo dia agora às 11 horas da manhã. Para tudo, para tudo, para tudo. Gente, vocês acabaram de ouvir que é 11 horas. E hoje está sendo às 6 horas. Então por que se é 11 horas ou está sendo 6 horas? Gente. Às vezes o vídeo vai sair 11 horas da manhã. Às vezes às 6 horas. Se o vídeo não der tempo de ter postado 11 horas. Vai ser às 6 horas. Tá bom? Se você viu. Ah, não saiu vídeo novo hoje às 11 horas. Vai sair 6 horas da tarde. Não se preocupe. E se não sair em 6 horas. Porque não teve vídeo ou aconteceu alguma coisa. Beleza? E é isso. Beleza? É só para ser aqui no meio do vídeo. Só para explicar isso aí para vocês. Valeu! Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vocês parem de ficar pensando que o Felipe Neto é aquele cara de antigamente. Mano, assiste os vídeos. Tem gente que critica, mas não assiste os vídeos. Então, assiste os vídeos e depois fala. Tá bom? Gente, eu tenho o Instagram. Eu tenho o Instagram. Tá bom? O link... Ó, vai estar no primeiro link. Vai estar no topo da descrição aí, ó. Gente, vai lá e me segue. Porque eu vou estar postando muita... Eu já posto, né? Eu posto muito conteúdo lá nos stories. Posto muita foto. Muita coisa sobre a minha vida. Tá bom? Então, vai lá e me ajuda. E no Twitter também. Gente, no Twitter. Mano, pelo amor de Deus. Lá eu exponho todas as minhas opiniões. Beleza? Então, vai lá e me segue no Twitter e no Instagram. Beleza? Se inscreve no canal aí. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho